Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro galera Olha isso, o cara mais poderoso no Clash Royale O cara com maior quantidade de gemas, com maior quantidade de ouro 5 milhões de gemas galera, é impressionante, o camarada está na TV Royale Eu nem acredito, estou indo lá agora, vou estar postando a batalha dele, eu não vi a batalha Vamos ver quem é que vai ganhar Olha isso galera, estamos aqui na TV Royale, cadê? Deixa eu achar ele aqui, tem que achar ele aqui Aqui ó galera, Bren Jong Uma parada desse tipo aí, enfrentou o Galaxy lá Olha isso, eu nem vi a batalha galera Vamos lá que eu vou assistir ao vivo com vocês aqui E vou comentar daquele jeito irado Puta grila, olha só, todo mundo full O Bren tá aqui embaixo, aqui galera, já com aquela carta nova Cemitério maldito, olha isso, boa sorte, cumprimentando o camarada lá em cima E o camarada lá em cima, já tá brotando o gole, olha lá Gole em nível 8, bichinho insano Ixi, jogou lá o cemitério junto com o Mineiro, olha isso, as caveirinhas produzindo tudo Jogou o choque Ih, rapaz, tá invadindo com tudo, tá top Jogou de novo ali, show de bola Foi um choque de defesa e um choque de ataque Olha o dano que já deu na torre lá Agora tá vindo o gole aqui Esse aí vai brotar, inferno ali Jogou o inferno, nível 11 Galera, todo mundo full Todo mundo flenefe, tá vindo com bolinha de gelo Agora tá vindo com o mega servo do inimigo lá em cima É nível 9, o dele é nível 11 Ih, agora porrou tudo na torre Já era, já fritou o gole, já levou de ralo Nem chegou na torre, show de bola Essa batalha vai ser épica, pode ter certeza, galera Vai ser muito massa Dois minutos aí, ó, de partida Temos um, né, que já passou Show, vamos ver Tá enchendo o elixir aqui Brotou a fornalha nível 11 lá Ih, compadre, agora tá vindo o lançador nível 8 aqui atrás O... o Bren É, Bren, pô, sou parceiro dele, pô Já tô com intimidade de chamar o cara só de Bren Entendeu? Não sei, acho que essa porra deve ser chinês, cara E ela, de novo, montou aquele combi lá com... Os esqueletinhos do cemitério Junto com... Com o mineiro, olha isso O cara já vai levar aquela torre, será? Rapaz, levou rápido demais Show, as caberinas vindo aqui atrás Pra mastigar o golem Olha isso, galera O lançador jogando a pedra no golem Top E agora, será que vai brotar o inferno? Deve brotar o inferno Não, vai jogar o mega servo lá atrás E deixou aqui, ó Vou botar o mago de gelo Olha isso, ó Focou na torre ali os golemitas Ih, moleque, a parada tá insana Olha isso, ó Só congelando, né, que o golem é lento Show, olha lá Levou de ralo, conseguiu defender Tá 1x0 o Bren É, galera, essa batalha tá estranha, hein Vem surpresa aí Pra aparecer na TV Rale Vem surpresa Olha isso, ó O elixir ali, ó Agora tomando aquele Que dobra o elixir Show de bola O mago de gelo tá focando lá Nível 5 Jogou de novo lá o Cemitério Maldito Junto com o mineiro Galera, aquele combozinho ali Tá sinistro O zap não tá adiantando Olha isso Show de bola, ó Mas agora conseguiu dar uma defesazinha ali Legal, show Agora tá vindo ali, ó Será que vai brotar o inferno? Olha isso, a inferna vai focar no golem Tá vindo com a bolinha de gelo Tá vindo com o mega servo Ih, rapaz Tá vindo com tudo agora E jogou o segundo golem Ih, malandro Vai ser difícil, não será que vai segurar? Olha isso O... Ah, o inferno vai de ralo, rapaz Ih, o golem vai brotar na torre Será? Ih, agora tá sinistro Tá vindo com tudo Vai levar aquela torre lá 2x0 Meteu 2x0 E agora jogou o zapzinho ali O golem com a vida cheia 2x1 Rapaz Jogou ali, inferno ali Tá vindo a... As arqueirinhas por trás Rapaz Conseguiu defender Ih, tá vindo o golem brotando na torre principal 4x2 e final Galera Não vai segurar Não vai dar tempo Acabou a batalha Show Top demais Eu ainda achei Que o camarada lá em cima Da Coreia ia ganhar Cara Muito top Muito foda Impressionante Galera O camarada tem muita grana O camarada domina Essa é a curiosidade que eu tenho pra vocês Essa é a mitagem do cara mais poderoso do Clash Royale Eu espero que vocês tenham gostado Brota aquele like Valeu Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Fui